Paiê! O que aconteceu? Preciso de outra cama! Hum... Uau! Espera aqui! Tá bom! Essa cama é pequena! Eu quero outra cama! O que? Esse é de menino! Sim! Sim! Quero uma de princesa! Ok! De princesa! Para! Para! Para, Diana! Sem pular! Gostei dessa! Pensa pra maquiagem! Hum... Ok! Hehehe! Olha! Olha! Cheiraça! Meu vestido! Papai! Onde vão meus livrinhos? Venha, 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 venha! E esse aqui? Aham! Os sapatos! Sem problema! Venho, venho, venho aqui! Venho, venho! Viva! Missa! Desculpa! Vamos, vamos! Vamos, vamos! La, 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 la... Yeah! Adorei meu quarto! Diana, o que foi? Não tenho brinquedos novos! Brinquedinhos, brinquedinhos! Que legal! É um unicórnio! Três bebês! Que demais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!